Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Pense Decore. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma letra de cimento muito bonita com aquele acabamento de loja. Se você, assim como eu, gosta de objetos de cimento, com essa cara de cimento, de concreto, que lembra o estilo industrial, você vai gostar com certeza da dica de hoje. Você já deve ter passado por alguma loja aí de decoração famosa. Pode dizer o nome da decoração da loja? Ah, pode ser comercial pra ninguém, não? Ah, mas é a Tokstok. Normalmente é a loja que a gente mais passa e tem aí objetos de decoração bem acabados, com aquela cara bem bonita. E se você, como eu, já tentou fazer aí objetos de cimento na sua casa, você já deve ter percebido que um objeto ou outro não fica com um acabamento tão legal, porque os acabamentos dos objetos lá da loja ali são bem lisinhos, bem acabados. Então eu descobri esse tipo de acabamento, como que funciona, como que se faz, e eu vou passar aqui todas as dicas pra vocês. Nós vamos fazer juntos essa letra de concreto. Então o passo a passo é muito simples. Pra começar você vai precisar de uma letra dessas de isopor, que vendem em loja aí de festas de aniversário, artigos pra festa de aniversário. Normalmente essas letras elas servem pra montar painel. E esse isopor da letra de decoração pra festa de aniversário, ela é feita de papel pluma, um material que já passou várias vezes aqui pelo canal e vocês sabem que virou o meu xodó dos últimos tempos. Eu descobri o papel pluma lá no meu curso de design de interiores, porque ele serve pra fazer maquete, então quando a gente ia desenvolver algum tipo de trabalho, normalmente pedia nesse tipo de material, nesse papel. Que ele é nada mais, nada menos do que um isopor. Ele é um isopor bem fininho, e ele não tem aqueles buraquinhos do isopor tradicional. Ele é um papel bem mais grosso, é como se fosse um papel, mas é um isopor na verdade. E ele é aquele mesmo material das bandejinhas de frios do supermercado, que você compra ali queijo, presunto, aquela bandejinha que vem com plástico filme, é aquele mesmo material, só que em folha. O legal desse material é que ele é muito liso. Então, por ser liso, quando você faz a forma de cimento, usa ele como forma, você consegue tirar essa textura lisa pro cimento. Ele vai copiar a textura dele pro cimento. Então nós vamos utilizar essa letra de isopor, e vamos precisar de uma folha de papel pluma pra fazer as laterais do nosso molde. Você vai cortar tiras de mais ou menos 3 cm cada uma. Eu estou utilizando a própria largura da régua pra fazer esses cortes. E você vai medir a sua letra, as laterais dela, e você vai fazer o corte das suas tiras do tamanho exato das laterais da sua letra de isopor. Quando você já estiver com essas tiras recortadas, você vai fazer a montagem do molde utilizando fita crepe. Você vai colar fita crepe por todos os lados, formando como se fosse uma caixa. Quando todos os lados já estiverem colados, você vai ter já a forma pra você colocar aí o seu cimento. E eu não gosto de utilizar mistura de cimento, areia. Se você quiser, você pode utilizar esse tipo de mistura. Mas eu acho muito mais fácil trabalhar com argamassa. Porque ela é uma mistura que já tem todos os aditivos, e o resultado sempre dá certo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino tudo sobre argamassa. Todas as dicas, tudo o que você precisa saber pra tirar o melhor proveito desse material, pra você conseguir fazer peças lindíssimas. Eu vou deixar aqui no card, é só você clicar. Você vai lá no vídeo, vê todas essas dicas, antes de fazer aqui a sua letra de cimento. Uma dica, antes de adicionar a mistura de cimento dentro do molde, eu passei alguns pedaços de fita crepe pra segurar o molde, pra quando eu colocar a massa, que é um pouco mais pesada do que a nossa forma, a forma não movimentar e não perder o formato original. Você pode fazer aí na sua letra também, na sua casa, que isso vai deixar o acabamento ainda melhor. Depois que você já tiver colocado aqui a argamassa dentro do nosso molde, você vai aguardar aí alguns dias pra acontecer a secagem total. A argamassa, ela demora um pouquinho pra secar, ainda mais nesse tempo que tá um pouco frio, a minha levou mais ou menos aí uns três dias. Então você coloca, larga a argamassa dentro do molde e esquece ela. Pode deixar lá pra ela ficar bem seca. Isso também é um dos segredos, porque se você tentar tirar da forma antes que ocorra a cura, a secagem total, com certeza esse material vai ficar fraco e vai esfarelar. Então deixa aí secar bem pra desenformar. E hoje nós vamos fazer diferente. A letra tá aqui. Muita gente diz que objetos de cimento normalmente não dão certo. E hoje nós vamos desenformar a letra juntos. E fazer os acabamentos finais aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Então vamos lá. Depois de três, quatro dias, você vai ficar com a letra aqui, ó. Tá na forma, do jeito que a gente deixou. Do jeito que eu deixei quando eu finalizei. E tá com as fitas, né? A fita crepe aqui. Primeiro você vai tirar aqui a fita. Tá aparecendo? Tá. Vai tirar a fita que a gente colocou. Essa parte aqui é a parte de trás. Então você não precisa de se preocupar tanto. Depois é só passar uma lixinha aqui, se você quiser deixar essa parte aqui bem lisinha. Com a ajuda de um estilete, você vai desenformar ela aqui, ó. Você vai tirar aqui aonde tem as fitas, ó. Ela já fica toda frouxa. A letra já tá toda frouxa. Aqui na forma, ó. O que você vai precisar fazer? Você vai só cortar as laterais da fita crepe. Você corta todas as laterais pra desenformar ela. O que é bom pra vocês verem ao vivo, normalmente vocês veem editado, que dá certo sim. Objetos de cimento dão certo. Tá aqui a letra. Tá aparecendo? Tá aqui a letra, ó. Com acabamento perfeito. Você não precisa de lixar nada. Porque ela já tá bem lisinha. A cor tá perfeita. Tudo perfeito. E você pode colocar aí, em cima de uma prateleira, num cantinho, aí no móvel. Você pode fazer duas. Fazer como se fosse pra segurar livro, né? Pra você colocar... Como que fala? É suporte? É suporte que fala? É. Você pode fazer duas e utilizar como suporte de livros. Colocar aqui outra e fazer suporte de livro. Ou colocar só uma, ok? A letra do meu nome pra decorar. Você pode deixar ela assim. Ou, se você quiser, você pode passar um verniz incolor com acabamento fosco. Aí você usa um verniz e um pincel bem macio. Passa por toda ela. Que também funciona. Ou então você pode... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Você pode passar um verniz. Que é um verniz incolor em spray. Pra proteger ou uma cera. Uma cera dessas pra piso. Você pode colocar também. Que vai super funcionar. E vai permeabilizar e deixar com acabamento muito bonito. Que vai super funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário em relação ao acabamento. Vocês acham que eu devo deixar a letra assim no cimento? Ou devo fazer algum tipo de pintura? Alguma coisa pra dar um acabamento? Tava pensando em fazer como se fosse uma mandala aqui nela. Colorir. Mas eu não tenho certeza. Deixa aqui nos comentários. Dependendo aí dos comentários, eu trago um vídeo ensinando a decorar objetos de cimento com pintura. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo vocês na semana que vem com uma outra dica. E com uma outra ideia. Então é isso. Tchau. Ficou bom o final? Ficou. Ficou? É. Agora eu só vou filmar ela em algum lugar. Desliga. 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 Obrigado.